Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa receitinha aqui hoje, gente, vai ser coxa de frango. Isso mesmo, um temperinho de coxa para assar essas coxas aqui na fritadeira elétrica e ela ficar bem saborosa. Então vamos para nossos ingredientes agora. Gente, uma colher de sopa de alho e sal, para mim esse alho e sal já é suficiente para temperar minha coxa, porque tem bastante sal ali no meu alho. Vou usar também aqui um pouco de alecrim, isso aqui também, gente, é a gosto. Chimichurri, mais ou menos uma colher de chá ou meia colher de sopa, né? Cominho. Esses temperos, gente, ficam gostos. Se você não gosta, você pode substituir por o que você gosta. Açafrão, vai ficar bem temperada, gente, essa coxinha. Um tempero caseiro aqui, que tem curry, tem uma mistura boa aqui, tem bastante coisinha nesse tempero caseiro. Pimenta do reino, uma colher de sopa de maionese, vocês vão ver, gente, que incrível vai ficar esse tempero. Uma colher de sopa de mostarda. Gente, uma colher de sopa de ketchup, só que como o meu está acabando, ele está difícil de sair aqui desse vidro. Uma colher de sopa de ketchup. Pessoal, então aqui agora, a gente vai colocar limão. Vou usar meio limão. Aí fica a gosto. Se você quer limão, se você quer vinagre, você escolhe aí na sua casa, pode temperar. Mas com limão vai ficar incrível o sabor dessa carne depois de pronto, gente. Agora é só misturar muito bem, até pegar bem o tempero ali na carne toda, né? Vou misturar bem misturadinho aqui pra envolver esse tempero todo nessas coxinhas aqui. Gente, se a pessoa quiser misturar isso com a mão, pode ser, mas eu vou misturar aqui só na colher mesmo, pra mim tá tudo certo. Vai pegar bem o tempero do jeito que eu estou fazendo aqui. Olha, gente, ficou assim, temperadinho. Vou deixar descansar esse tempero aqui por uma meia hora, pra pegar um pouco o tempero na carne. E depois a gente vai levar pra fritadeira elétrica. Bom, pessoal, ficou assim, ó, temperadinho. Agora vamos deixar marinar. Aqui já ficou no marinado, então vamos levar para a nossa fritadeira elétrica. Já dei uma ligadinha ali pra ela esquentando. E agora eu vou colocar umas aqui na fritadeira, gente, vou colocar o tanto que der aqui. Vou ajeitar elas aqui direitinho. Bom, pessoal, já coloquei, eu coloquei cinco. Aí vou fazer essas cinco aqui por enquanto. Agora eu vou fechar a fritadeira e vou deixar ela aqui por 30 minutos. E quando terminar, a gente vem olhar. Pessoal, eu esqueci de mostrar, mas eu acabei de virar, ó, acabei de virar aqui a carne. Deixei aqueles 30 minutos, né? Daí virei ela agora pra dar uma tostadinha na parte de baixo, que ela não tava douradinha igual a parte de cima tava. Então, agora eu vou deixar ela dourar ali, daí já está pronto aqui o nosso prato de carne. Eu vou deixar mais uns 15 minutinhos ali, 20. Daí fica bem tostadinha. Já deu aqui os 30 minutos, né? E mais uns 20 que eu coloquei. Agora eu vou retirar aqui essa coxa pra gente fazer o nosso pratinho aqui, que é a hora do nosso almoço. Bom, pessoal, já está finalizado aqui as nossas coxinhas que eu acabei de tirar, né? Da fritadeira elétrica. E agora eu vou fazer um pratinho aqui. Pessoal, esse foi o nosso prato de hoje. Espero que tenham gostado. Aí coloquei uma saladinha, uma coçadinha de pepino. Aí dá pra servir com arroz, um feijão. Então, uma receitinha maravilhosa de coxa e sobrecoxa de frango. Gente, quase não consegui terminar de gravar o vídeo, porque o meu netinho de 2 anos tava querendo pegar esse prato e foi difícil terminar de fazer esse finalzinho aí. Mas espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho